Os rodoviários em Manaus continuam com as paralisações dos ônibus. Pelo sexto dia consecutivo, 5% das linhas da Zona Oeste de Manaus deixaram de circular. Mais uma vez as paradas de ônibus lotadas e por aqui muitas horas de espera. E a maioria não concorda com a paralisação dos ônibus. Passamos quase 40 minutos esperando o ônibus. É o 123. Não tem hora, não tem momento para ele passar aqui. Muita gente trabalha, a gente precisa andar de ônibus. Eu sou contra. Você está quanto tempo esperando o ônibus agora, por exemplo? Uma hora que eu espero aqui na parada de ônibus. Todo mundo tem que buscar a sua melhora. Então, já que é por bem deles, eles têm que fazer. Se vai prejudicar outras pessoas, vai. Mas eles têm que ir atrás do que é o bem para eles. Mas esses usuários não foram os únicos a terem dor de cabeça. Desde o dia 27 de abril, os rodoviários suspenderam temporariamente 5% das linhas de ônibus. Na terça e quarta da semana passada, os ônibus que circulam pela zona norte da capital deixaram de circular. Na quinta, foi a vez da zona oeste e na sexta, linhas da zona sul. Mais de 25 mil pessoas foram prejudicadas. No início da semana, os rodoviários e o Sinetran se reuniram no Ministério Público do Trabalho para discutir sobre o reajuste de 20% no dissídio salarial. O sistema de transporte não tem condições de arcar com nenhum aumento de custo. A questão é puramente econômica. Nós estamos no limite da nossa capacidade de endividamento, inclusive, de modo que não há mais como suportar nenhuma despesa. Nós vamos aguardar o posicionamento da Prefeitura. Quanto a isso, que é a Prefeitura que é responsável por realizar todo o trabalho de planilhamento dos custos do sistema. Nós já pedimos que eles o fizessem e, eventualmente, dependendo da posição deles, nós poderemos ou não avançar nessa negociação. A próxima audiência está marcada para esta quinta-feira no Ministério Público do Trabalho que deve decidir se atende ou não o pedido da categoria. Para atrair consumidores neste Dia das Mães, os shoppings têm apostado em várias estratégias, como a realização de oficinas e sorteios. Há menos de uma semana, para o Dia das Mães, muitos consumidores reclamam da alta nos preços dos produtos. Eu não vi muitas promoções, não, mas eu vi poucas. Tá, tá um pouco caro. Acho que os preços estão meio salgados ainda. É, a ideia é você parcelar, né? Passar no cartão e parcelar. Não existe outra alternativa. Pesquisar bastante. E para não amargar prejuízos nessa data, os shoppings de Manaus investem em atrativos para os clientes. Robson aproveitou as oficinas de culinária promovidas por este shopping na zona centro-sul. Como a gastronomia está crescendo muito na cidade, uma aula com essa é muito boa. Como eu também estou estudando gastronomia, é muito bom a gente aprende. A estratégia aqui é formar novos consumidores. Quem vem assistir as oficinas recebe um certificado. É o caso de Isaac. Ele pretende ir a todas as aulas. Então, eu estou vindo desde a abertura e estou inscrito para todos os cursos. Para mim está sendo muito bem aceito, né? Está sendo divinamente bem. Todos os cursos estão sendo dados por profissionais maravilhosos. Já este outro shopping de Manaus aposta em sorteios de prêmios com a tradicional troca de notas fiscais de produtos comprados no local por raspadinhas. Isso mesmo. Para o Dia das Mães, a gente preparou uma promoção com sorteio de quatro carros e prêmios diários em vales compra. Então, o cliente vem. A cada R$ 100,00 em compras, ele já concorre com uma raspadinha. A expectativa dos shoppings com as promoções e atrativas é aumentar em pelo menos 5% o movimento até domingo, Dia das Mães. Eu devo ganhar alguma coisa com esse montão aqui. Eu não sei. Já me disseram que pode ganhar 50 ou 400. A expectativa é grande, né? Como todo brasileiro gosta de arriscar, vamos ver se dá tudo certo para a gente aí. O conto lírico Medéia, uma história sobre traição, ódio e vingança, é uma das atrações do Festival Amazonas de Ópera. Ontem foi o dia de ensaio para fazer os últimos ajustes antes da estreia na quarta-feira. A ópera conta a história de Medéia, esposa de Jasão, comandante dos Argonautas, anos depois da famosa expedição do Velocínio de Ouro. Na história, Medéia fica furiosa depois que Jasão decide deixá-la para se casar com Dissé, filha do rei creonte de Corinto. Para causar dor a Jasão, Medéia decide matar os filhos, a rival e o sogro do marido infiel. Apresentada pela primeira vez há mais de 200 anos em Paris, a versão original e integral em francês será apresentada no Teatro Amazonas nos dias 4, 6 e 8 de maio pelo Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e Amazonas Filarmônica sobre a regência de Marcelo de Jesus. A ópera conta ainda com 10 solistas, entre eles Isabelle Sabrier, que interpreta o papel principal, o de Medéia. E em torno dessa desilusão, ódio e rancor de Medéia, que o espetáculo acontece. O cenário também ganhou um tom bem contemporâneo. A gente criou um espaço que seria um espaço de celebração. Não seria, apesar dos bancos, tem uma aparência um pouco de igreja, mas você pode ver que não tem nenhum símbolo religioso. Porque seria um local mais de celebração para poder contar essa história, tudo o que se passou no enredo da ópera Medéia. E diferente do espetáculo de cores de domingo, o Contos Líricos, em Medéia, o figurino é escuro, fechado, sombrio e remete à religiosidade das mulheres da época. Por isso, os vestidos fechados e as roupas pretas, por causa do tom fúnebre e dramático do espetáculo. E como foi informado pelo maestro Marcelo de Jesus, nesta edição do festival, 95% dos artistas são amazonenses. E entre esses artistas, encontramos Emmanuel Conde, que está há quatro anos no Coral do Amazonas e se sente realizado. Maravilhoso porque aqui nós temos contatos com diversos profissionais, desde os figurinistas, maquiadores, solistas que vêm de fora. Quem quiser conferir, o espetáculo será realizado no Teatro Amazonas e os ingressos estão à venda também na bilheteria do teatro. O envolvimento de menores em crimes tem sido frequente aqui na capital. Quase mil processos foram abertos só este ano. Três centros aqui na cidade tentam recuperar crianças e adolescentes. Menores apreendidos. Grupos suspeitos de envolvimento com homicídios, tráfico, roubo. Cada vez mais cedo, eles começam a se envolver com o crime. De janeiro para cá, já foram abertos 900 processos que envolvem menores aqui na capital. A maioria meninos com idade entre 14 e 17 anos. Por trás desse muro está o motivo da dor de muitas famílias. Mas e os pais e as mães? Foram enganados ou são culpados? Inocentes ou coniventes? As perguntas são muitas, mas o que se sabe até agora é que em muitos casos faltou estrutura familiar. A maioria realmente não estuda, não tem uma base familiar, não tem um acompanhamento familiar. A mãe geralmente, que é quem cria o pai e a mãe, na verdade, da família, geralmente está na rua porque está trabalhando. Seu Valdemar veio visitar o filho, que foi apreendido suspeito de envolvimento com drogas. Não envolve só de menor, envolve toda a família. Então a família vem sofrendo muito, porque a gente tenta tirar desse mundo e não consegue. Então é muito difícil. Ele é pai de outros quatro filhos e sempre teve a preocupação de dar a mesma educação para todos. A gente fica até pensando assim, a minha família assim, é, porque sempre tem um que vai para o lado errado. E o meu filho pensa, poxa, mas será que eu errei? O filho dele está na unidade provisória, onde ficam por até 45 dias os menores apreendidos em situação suspeita. Se comprovado o envolvimento com algum crime, eles são levados para as unidades socioeducativas. Existem três em Manaus, duas masculinas e uma feminina. Aqui, essa adolescente tem tentado recomeçar. Mudou a importância que eu estou dando para a minha família aqui dentro. O estudo, que eu não estudava lá fora, aqui dentro eu estudo. Tem curso profissionalizante que eles fornecem aqui para a gente também. A gente tem acesso à cultura. Nessa outra unidade, na Zona Norte, a maioria dos internos cumpre pena por envolvimento com tráfico de drogas. A preocupação do socioeducativo é esse retorno ao lar, à convivência comunitária. E se a gente não prepara aqui dentro, eles podem ter até uma reincidência infracional, porque a família não está preparada também. E é de suma importância que a família esteja nesse arcabouço de aprendizado junto conosco. Foi o envolvimento com drogas que fez esse jovem de 16 anos vir parar na unidade. Ele diz que se arrepende do que fez. Arrependo muito. Eu reflito tudo isso que eu estou passando aqui atrás, aqui no Centro de Sócio Educativo, sendo um parente, para refletir um pouco, né? Por causa que aqui ninguém vai ficar o resto da vida toda não aqui dentro. Nas unidades, são desenvolvidas várias atividades, que vão desde os treinos de jiu-jitsu a oficinas profissionalizantes e aulas de língua portuguesa e outras disciplinas. Pelas contas do Conselho Nacional de Justiça, são cerca de 70 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em todo o país. Menores que, em muitos casos, foram comandados por um maior de idade. Esse jovem está quase para sair daqui e sonha a ajudar a família. Sair daqui, trabalhar com meu pai, não penso mais em fazer maldade. Quem hoje está atrás dos muros e grades, começa a entender o preço que se paga e que a recuperação é possível, mas também depende de cada um. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp, para você ligar e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h15. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri